O que era certo já para muitas pessoas acabou não se concretizando. Renato Feder negou o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Educação. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Renato Casagrande, que é especialista educacional e presidente do Instituto Casagrande. Oi Renato, boa tarde para você, muito obrigada por nos atender nesta segunda-feira. Boa tarde Nicole, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Renato, vamos começar essa conversa com aquela pergunta que não quer calar. Quem deve ganhar nesse cabo de guerra? A ala olavista, a ala ideológica ou então a ala militar do governo? Olha, realmente essa pergunta é uma pergunta que essa resposta todos queriam ter. Nós achávamos, na última entrevista que eu dei aqui na Jovem Pan, que foi na sexta-feira, nós já tínhamos como certo o Feder como ministro e eu até comemorava por termos um perfil mais técnico e não temos aí um olavista ou não temos os evangélicos, cada um está brigando, está guerreando e eu até falei, eu nunca torci tanto para que o Centrão pudesse indicar o nome, a que ponto nós chegamos. Mas eu torcendo para que realmente o Centrão ganhasse essa briga. E agora, nessa nova disputa, mais uma vez a gente vai ver, e o meu medo é que um outro nome seja fritado, porque infelizmente é isso que vem ocorrendo. O presidente coloca o nome e daí todas as correntes começam a brigar, a levantar, na verdade, dossiês, muitas vezes inverídicos, outras vezes situações como aconteceu com o Decotele, verdadeiras empates, com exceção da FGV, que acabou se retratando depois. Então nós observamos aí que até a estratégia que o presidente adota é muito ruim, porque no momento que o Feder já havia sido convidado, lá primeiro, no primeiro momento, e tinha praticamente aceitado o desafio, e deu uma entrevista, já quase com o ministro, na sequência se o Bolsonaro comunica que não, não seria, porque começaram a ter ali, começou a movimentação contra o Feder. Pois bem, ele já tinha, então, argumentos, quando ele desistiu do Feder, ele já tinha, então, argumentos suficientes, já tinha analisado o Feder, e daí vem a proposta do Decotele, quando cai o Decotele, ele já tinha análise do Feder, inclusive já sabia o posicionamento dessas alas. No entanto, ele divulga, praticamente divulga o Feder, e a imprensa toda já colocou o Feder como ministro da Educação, e na sequência, ele ouve os gritos e ouve todo esse movimento, como eu falei, verídico e verídico, e isso desgasta o Feder, a ponto do Feder colocar uma declaração, muito feliz, por sinal, dizendo que não, que ele não aceitaria o convite, que de certa maneira o convite estava em aberto ainda. E aí o Feder já se declara não ministro, abre a possibilidade agora de todos aqueles que estavam indicando o novo ministro, eu tenho aqui meus bastidores de novo, conversando com membros do Conselho Nacional de Educação, com o pessoal que está no bastidor do MEC, ali numa torcida a mais, que praticamente todos os nomes que até ontem estavam, parece que já estão descartados de novo. Então começa uma nova lista a partir de hoje. É muito triste a gente ver tudo isso, Nicole, na educação. É, Renato, eu quero até te perguntar a respeito da situação, como é que você avalia a situação da educação neste momento, mas antes eu queria te perguntar uma outra questão, que é em relação a esse perfil que o presidente Jair Bolsonaro provavelmente está buscando para o Ministério da Educação. A gente teve o caso do Decotelli, que tinha um currículo extenso e muito positivo, que depois acabou desmoronando, com essas informações que vieram à tona de que ele não havia cursado os cursos que ele diz que cursou. A gente viu também essa questão do FEDER, que também tem um currículo positivo, é secretário já de educação, trabalha na área, mas enfim, existe todo esse impasse em relação a ele. Mas a gente percebe que o presidente estava indo para um lado mais técnico desse perfil desse ministro. Você acha que isso tende a continuar ou não? Eu tenho medo, eu acho que o presidente não conseguiu emplacar o técnico, essa é verdade. A educação é uma pasta que esses órgãos, ou pelo menos aqueles que têm essa corrente ideológica, eles não querem abrir mão. Temos aí os evangélicos também, temos os olavistas, eles não querem abrir mão porque eles consideram a principal pasta, onde nós temos a formação das mentes, das cabeças, da nova sociedade. Então, é uma pasta muito cara para este grupo ideológico. E ao momento que você vai para um perfil técnico, você entrega isso e de certa maneira eles foram investigar o FEDER, que é talvez um gestor progressista de comportamento. E essa, ela não quer um progressista. Então, é difícil você encontrar um educador que não seja progressista. Esse é o problema. Eu, sinceramente, um educador, o educador em si ele é progressista. Ele é aberto, ele tem uma visão, na verdade, holística, sistêmica do ser humano. Então, é muito complicado achar esse perfil. Pois bem, quando havia sido escolhido o FEDER, o FEDER foi escolhido por um perfil técnico porque ele não levantou uma bandeira progressista, inclusive no seu governo aqui no Estado do Paraná, como secretário de Educação. Então, era um perfil que eu acreditava que poderia atenuar, amenizar essas correntes que ocorrem hoje. No entanto, essas correntes ideológicas, eles não querem o perfil técnico. Eles querem um perfil extremamente alinhado com as ideologias. E aí, nós sabemos de toda a briga do Bolsonaro e de todo esse grupo que assessora o Bolsonaro hoje com relação à equipe do Ministério da Educação do governo Temer, que fez a transição para o governo Bolsonaro, e que a gente, inclusive, achava que seria a equipe que permaneceria no governo, pelo menos boa parte, uma equipe competente, uma equipe técnica, e não houve já em função dessa guerra ideológica, porque era uma equipe também mais progressista. Então, nós temos um desafio enorme por parte do Bolsonaro, quem vence a guerra? Mas eu acho que a equipe técnica já perdeu. Acho difícil emplacar um técnico de novo, e nós vamos voltar àquele mesmo problema do que nós tínhamos até o ministro anterior. Então, eu sinto muito, mas eu não estou mais acreditando nesse perfil técnico, porque se o Federer foi anunciado com tudo que foi dito, e mesmo assim não foi emplacado, então, acho muito difícil um perfil técnico ocupar hoje o lugar no Ministério. Então, por essa sua fala, a gente pode pensar que o ministro da Educação, que tomar a posse, ele não vai se preocupar tanto com essas questões, por exemplo, pós-pandemia, a questão do Enem, depois da Covid-19, enfim, todas essas questões que se fala hoje em relação à educação no Brasil, e também em outros países, em todo o mundo que passa por essa situação da pandemia, mas sim com questões relacionadas à ideologia, como a gente já viu na gestão do Vélez e também do Weintraub, é isso? Isso, eu vejo que quando você pega uma questão de perfil técnico, o ministro vai, na verdade, se preocupar em organizar o sistema para a volta às aulas, ele vai articular com os entes municipais e estaduais, para que realmente dê condições, nós precisamos de condições, a escola pública precisa, na verdade, de uma dotação orçamentária específica, ela não tem recursos para, na verdade, fazer a volta às aulas, nós não temos, muitas escolas não têm água, a Pia Lava Latói, a Águia Encanata, a realidade do Brasil é muito complexa, então é preciso que um ministro da Educação, que uma liderança nacional, organize essa volta às aulas, o que está acontecendo hoje é que, em função das escolas públicas não conseguirem voltar, também é uma corrente que as escolas particulares não devem voltar também, então, no momento que a gente começa a se preparar para a volta em vários setores, a educação pública tem muita dificuldade de voltar, porque é uma relação diária com alunos e com muitos alunos, e com poucos funcionários, então é preciso essa liderança, mas se vem um perfil ideológico, o que ele vai discutir? Será que ele vai sentar? Porque o ex-ministro fazia o quê? Ele não discutia a questão da pandemia, nem a questão técnica da organização do calendário eletivo, do próprio Enem, toda essa complexidade, nós ficamos vendo o mesmo comportamento do Ministério da Educação se repetir o comportamento do Presidente da República, ao negar, ao não usar a máscara, ao negar, de certa maneira, a Covid-19, a sua gravidade, a sua complexidade, a educação também fazia o mesmo. Então, o perfil técnico, vamos pegar o Ferdi de novo como exemplo, o Estado do Paraná foi um dos primeiros estados a se movimentar, é um dos primeiros estados a implantar o ensino remoto, claro, com muitas dificuldades, mas é um estado que fez, está fazendo um trabalho para agregar, inclusive, trazer esses alunos que não estão tendo aulas porque não têm acesso à internet ou porque não têm equipamentos adequados, a um estudo, e digamos que desde o início da implantação do modelo de ensino remoto aqui no Paraná, houve um crescimento considerável. Claro que a base de tudo é o professor. O professor vestiu a camisa, ele realmente incorporou essa tecnologia no processo dele e quando o sistema deu condições como o Paraná está dando, você observa um movimento bem positivo. Claro, com muitas críticas ainda, mas a crítica era geral porque nós não estávamos preparados. Então, quando o senhor Feder, e eu fiz essa entrevista aqui, na sexta-feira, eu esperava realmente que a gente conseguisse levar para o Brasil um modelo um pouquinho do Paraná, e São Paulo também tem um modelo muito parecido, e que a gente conseguisse já implantar esse ensino remoto, na sequência, implantar o ensino híbrido, que é o que vem depois que as aulas voltarem, que nós vamos ter parte presencial e parte não presencial, e depois, aí sim, a volta da escola num período que chamamos de vida normal, quando acabar a pandemia. Tudo isso tem que ser muito bem planejado com os sistemas municipais, estaduais, e quem faz isso, quem deveria fazer, seria o ministro da Educação. Infelizmente, se nós não tivermos esse perfil técnico, vamos mais uma vez ver o ministro discutir as questões ideológicas, que é o momento que a gente... Nós temos uma doença, nós temos um vírus, nós temos um problema prático. Essa questão ideológica, eu não quero nem entrar nessa discussão agora, não é a prioridade. Primeiro que eu não vou conseguir mudar a cabeça dos professores, como às vezes o governo pensa que vai conseguir, simplesmente porque ele implanta um decreto, porque ele vai implantar o ministro. Daí o exemplo. Há dois anos, estamos discutindo as questões, ou pelo menos tentando discutir as questões ideológicas, e a educação parou. A educação não está andando. Então, a gente faz mais uma vez, é a terceira vez que eu faço um apelo aqui na Jovem Pan, para que o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, pense a educação, na verdade, como um espaço de formação de um jovem, de uma criança, de um cidadão, ampla, plena, integral. E claro que podemos discutir essas questões ideológicas, no sentido de discutir, abrir esse debate, abrir esse debate com a sociedade. Acho que é válido. Não estou dizendo que temos que discutir isso. Renato, estou até pegando um gancho que você comentou agora há pouco, sobre a questão da prioridade, que essa questão ideológica não seria a prioridade nesse momento. Eu queria saber quais são as prioridades ou quais deveriam ser as prioridades neste momento da pandemia em relação à educação e justamente como você avalia esse um ano e meio, quase dois anos de governo e como está a situação da educação neste momento, depois desses quase dois anos. Bem, eu diria que são várias prioridades. Sem dúvida, uma delas eu já falei, que é a gestão da pandemia. Acho que já falamos isso. A segunda questão, nós temos aí o Fundeb, na verdade, que é o fundo que sustenta a educação básica no Brasil e que termina este ano. Tem que ser votado. Precisa de uma grande articulação com o ministro da Economia para que a gente... Nós estávamos lutando antes da pandemia para ampliar o Fundeb porque é por ele que a gente vai conseguir, na verdade, melhorar as condições da escola para melhorar os indicadores educacionais nossos. E, portanto, é muito importante que o ministro da Educação assuma a liderança deste Fundeb no Congresso e aí precisamos ter o apoio do ministro Guedes e, portanto, é fundamental que ele coloque isso como pauta. A terceira pauta fundamental é o Enem. O Enem precisa de sete, oito meses antes da sua realização. É uma logística muito complexa. Então, nós temos que pegar lá da data que vai ser da prova do Enem e voltar os meses. Então, fazer todo o estudo. Imagina com as eleições que estamos vendo aí que foi adiado. O Enem, na verdade, tem todo um estudo, um cronograma muito intenso, muito complexo. Então, urgente o Enem. Também, o diálogo com as universidades públicas. Para que a gente... Temos muitas universidades que ainda não ofertaram o ensino remoto, tem o movimento corporativista contra... Então, é preciso um diálogo urgente porque nós não teremos essa volta normal nos próximos meses. Então, as universidades, algumas estão paradas, como tem escolas paradas ainda. Então, esse é um papel fundamental do governo. Temos, como já citei, a questão da TV Escola que está aí na UTI e precisa urgente do auxílio do governo porque nós temos que utilizar a TV Escola neste momento de pandemia para ofertar o ensino não presencial. E nós temos ainda todas as questões relacionadas ao Plano Nacional de Educação. Que na semana passada saiu o relatório do INEP e nós não atingimos das 20 metas. Nós só conseguimos atingir uma e essa meta que nós atingimos é de 2018. Ou seja, nós não conseguimos avançar. Então, o Plano Nacional da Educação, eu diria que ele dá o direcionamento para o Ministério da Educação. Como fazer, como agir. E, por último, nós estamos ainda vivendo a implantação do novo ensino médio e da nova base nacional comum curricular. Da base que define o currículo das escolas. Nós estávamos vivendo isso com a paralisação. Então, o nosso medo, inclusive, pelos bastidores, é que venha alguém agora no Ministério da Educação contra essa base. Foi discutida, foi amplamente discutida, mas nós temos correntes que são contra a base. Porque essa base, ela visa uma formação integral. Então, também há rumores de que viria o Ministro da Educação que bateria, isso seria para a educação uma disrupção enorme. Depois de todo um trabalho, alguém derrubar a base. Então, nós estamos implantando a base e um dos desafios do Ministro é realmente fazer essa implantação da base junto com a Zundimes, que é a União Nacional dos Dirigentes do Ministério da Educação, junto com o Concede, que é o Consulido Secretário da Educação e todos os entes federativos. E, Renato, como você acha que deve ficar o Enem nesse ano? Você estava comentando sobre a prova que precisa de vários meses de antecedência para fazer toda essa organização. A gente sabe que o Enem é uma prova que sempre teve problemas desde o início. A gente teve até aquele caso mais grave do roubo do Enem, se não me engano, em 2009. Teve ano passado também a questão das provas, que algumas estavam com o gabarito errado. O que você acha que deve ser do Enem esse ano? Bem, primeiro eu vou pegar de carona uma fala da professora Marília Ana Guimarães, que é conselheira da Covid no Conselho Nacional de Educação, que foi, junto com a Marília Enes Fini, uma das implantadoras e idealizadoras do Enem, e que ela fez uma crítica comparada com que o Enem está muito atrasado. Nós estamos ainda com questões só objetivas no Enem, o mundo inteiro já tem questões subjetivas, como o PISA, que é o Exame Internacional de Educação, e o Enem está parado. Então, ela faz uma crítica e ela, como conselheira nossa, do Conselho Nacional de Educação, com muita propriedade, faz uma crítica que o Enem foi bom, mas já parou. Então, esse é um problema. Nós temos mudanças no Enem ao longo dos anos, mas ele está parado. Não tem como mudar esse Enem esse ano. Nós já temos uma introdução do Enem digital, que não tem nada de novidade, a não ser o aluno fazer o Enem pelo computador, lá na escola que ele vai fazer, e é uma experiência nova, a gente viu que deu certo, que já, aquele número de vagas já estão completadas, preenchidas, mas o Enem, ele praticamente não terá uma alteração da prova, nós teremos aí, a prova deve estar até elaborada, nós precisamos, a preocupação é com a logística, porque por mais que o governo marque agora que nós vamos aplicar as provas em maio, que foi um absurdo o governo consultar isso com os alunos, mas tudo bem, ele quis, talvez, para entrar numa, para não acatar uma decisão técnica, os alunos optaram, fizeram uma votação ali, uma pesquisa e foi para maio, digamos que seja em maio o Enem, a gente não tem bem certeza ainda também que se em maio nós conseguiremos ter todos os alunos nas salas de aula como nós temos hoje, porque os alunos ficam muito juntos quando vão fazer a prova, então, acho que o dilema do MEC hoje é a logística, e acreditar que, é diferente da eleição, a eleição se amplia o horário, você mantém o distanciamento, mas nós temos que imaginar, então, nós teríamos que ir o dobro de salas para fazer o Enem, olha a complexidade que a logística para a gente imaginar e garantir o distanciamento um aluno para com o outro, de um metro, metro e meio, então, isso aí implicaria, na verdade, no dobro de aplicadores, no dobro de turmas, então, além do orçamento, ele tornasse muito mais complexo do que já é, e essa é uma indefinição que o governo tem, porque ele vai organizar o Enem, com o risco de não fazer o Enem, essa é uma realidade, porque ele pode organizar para mais, nós chegamos em maio, ainda não tivemos resolvido a situação, estivemos ainda com essa pandemia, o vírus aí, ele poderá ter um adiamento, e temos um problema também, porque o Enem, ele é a principal porta de entrada para as universidades, e a pergunta é, mas a universidade que está dando aula, vamos pegar agora, que está conseguindo cumprir, que vai cumprir o calendário letivo, como que ela vai fazer o ingresso dos alunos, e os seus alunos não fizeram o Enem, vamos fazer só em maio, então vamos fazer em julho, então nós vamos empurrar todo o primeiro semestre do ano que vem para julho, são dúvidas que nós temos agora com o adiamento do Enem, sempre defendi o adiamento do Enem, mas não significa que não tenha implicações futuras. Na sua ideia, o Enem deveria ser prorrogado para quando? Olha, eu não tenho essa resposta, eu acho que até maio pode ser uma boa data, não sou contra a data de maio, mas nós temos que trabalhar também com um cenário do improvável, nós vivemos um período de exceção e nós sabemos que em maio, nós temos que ter uma data, eu acho que ele vai ter que trabalhar com o mês de maio, já que ele fez a pesquisa e já está mais ou menos, é uma data acordada, mas com o risco de nós não termos o Enem em maio, a gente espera que sim, que não aconteça isso, mas há esse risco, então eu acho que maio poderia ser a data, a segunda questão ali é pensar como que vai ser o ingresso dos alunos, as instituições privadas de ensino, por exemplo, muitos utilizam o Enem também como acesso, elas estão tendo aula normal, então elas vão encerrar o período, vão encerrar o período agora, o ano letivo em dezembro e vão começar o novo ano letivo ano que vem, esses alunos, primeiro também nós temos um problema que muitos não terão concluído o ensino médio, então é totalmente atípico, mas eu ainda manteria maio como uma data, uma data suposta e trabalharia com cronograma agora de logística e implantação. Perfeito, Renato, só uma última coisa que eu gostaria de falar, eu comentei aí a respeito dos problemas que aconteceram no Enem, mas de forma alguma desmerecendo a prova, a gente sabe da importância tanto para todos os alunos, não importa a renda, não importa a classe, a gente sabe que o Enem é uma grande porta de entrada para todas as universidades, mas infelizmente a gente teve alguns problemas no passado, é uma prova que por ser tão grande, por abranger tantos alunos no país inteiro, um país tão grande quanto o nosso, acaba tendo esses problemas, não tem jeito. Renato, obrigada pela sua participação, pela conversa, por todas as informações que você trouxe, a gente aguarda aí para saber qual vai ser o novo ministro da Educação, obrigada mais uma vez e até uma próxima. Obrigado, obrigada Nicole, eu agradeço, de repente o Plutual tem conversão com um pouquinho sobre o novo ministro, esperando que realmente venha o ministro ao encontro das nossas expectativas. Obrigado Nicole, até mais, tchau, boa semana. tchau, tchau,